Música Bancada Fratellin acusa a bancada CNRT de bucar votos Também mobiliza tais na insira o decisivo governo Grupo Feta Potencial, Rússia Região Administrativa Especial Ekusian Beno Fui na leisnei a soro deputada Rússia Bancada CNRT Lússia Taiki Ode a torcer a nit lamentação Conaba Comissão Organizadora Expo Dubai Nebevote ou na tais Rússia Grupo Feta Potencial Rai Ua Atulori Bahalo Promoção e a Expo Dubai Mebe Tais Hirakne Rai Dete e Edifício Secretaria do CPLP Tambane deputado Lússia Taiki Rússia Bancada CNRT Fote decisão ode Lússia Grupo Feta Potencial Rússia Rai Ua A soro maluco Comissão Organizadora Expo Dubai Atulori Bahalo Promoção e a Comissão Organizadora Expo Dubai Refere a saitar Sira Ode Lússia Contentor Lá Rússia Entrega Faleba Grupo Feta Mebe Deputado Rússia Bancada Fretilin Antonino Bianco Considera acto nebe Deputada Bancada CNRT Lússia Ode mobiliza Grupo Feta Potencial Rússia Ekusia Atulori Bahalo Promoção e a Nessa Acto Ida Ode Buca Votos Atulori Bahalo Promoção e a Nessa Acto Ida Ode Buca Votos Mas nós fatigamos Nós temos que fazer isso Há 300 casos que estão no Brasil A gente não tem que fazer o Covid E a gente não tem que fazer o Covid A gente não tem que fazer o Covid A gente promove o Covid Quando a gente tem que fazer o Covid E não tem que fazer o Covid O Covid é o Mundial O vice-chefe bancário da CNRT, Patrocínio Fernandes, lamenta a declaração bancária da Fretilin, também acusa a deputada da CNRT, mobiliza tais na insira se se governam. Porque a CISM, a CISM, a CISM, a CISM, a CISM, o governo do mundo, não foi, mas não foi, depois todos os homens, mobiliza tais na insira. Sem dúvida, o representante povo, que não teve aspiração, depois o representante, a vela colisita, não teve o deslizamento, a declaração política e isso é lamentável. A declaração política. Em cada conjunto do PLP, o governo ou a responsabilidade do governo Fotiona e Atinankoto, é o Conselho Loury da Expo Dubai. A declaração política é a declaração política. A declaração política é o Conselho Loury da Expo Dubai. A declaração política é o Conselho Loury da Expo Dubai. A declaração política é o Conselho Loury da Expo Dubai. A declaração política é o Conselho Loury. 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 A declaração política é o Conselho Loury.